Laura, parabéns pra você nessa data querida Muita felicidade, muitos anos de vida Acorda, peguiça Olha, senta aí pra você tomar seu cafezinho Nossa, é coisa gostosa Vai, senta lá no canto Esse frio danado, né? Que dormiu com esse frio Olha ela Olha, com direito o bolinho e tudo A sopa, a sovela, filha Gostou do seu cafezinho? Vai tomar seu cafezinho Mais tarde, tem que esperar o papai E a Lara chegar e a vovó Pode comer Tudo seu Olha, gente, aniversariante Último dia do mês Fazendo 11 anos Minha princesa Olha ela Olha ela Olha, gente, aniversariante E aí Olha, gente, aniversariante 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 Parabéns Parabéns pra você É hora, gente, aniversariante É hora, gente, aniversariante É hora, é hora É hora É hora, é hora, é hora É hora Claro, regularly army Laura Whoop Vi administrator Polixão Chuchozinha Sopra Sopra Parabéns 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 É, daqui a gente vai precisar amar Conseguiu, filho? Sim Lindo, né? Mostra pra gente o que que tem Coração Oh, você é especial Vale o que? Fine? Hum Doritos Agora bota pra ela Hum Doritos Hum Isso eu gosto A Lara com os agrões dela Hum Chocolate É do batom Hum Hum Esse eu gosto A Lara é dela Doião Olha a Vitora adora isso Tem várias coisas aí que eu gosto Tem várias coisas aí que eu gosto, hein? Bala Frutinha Bala joquinha Eu também gosto, hein? Esses titos aí, ó Também gostam Parece que é o Zagrã da menina É, é bicho É bicho Aham Bicho da Piratinha Acho que é bicho É? É igual É É Tipo É tipo Biscoitinho Hum É bicho É tipo Hum Cebolinha O que que é isso da Cebolinha? Eu gosto que... Deixa eu ver Olha, bombomzinho É Olha, bombomzinho Número 51 8 8 8 8 8 8 8 8 8 É lógico Abre aí É o laço, Vitória É a ponta do laço, ó É É É bombomzinho Tô te gravando Tô te gravando Perdeu a oportunidade de ver seus chocolates? Não, 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 não Só vem que eu sou apaixonada por chocolate Dando presente Hum Hum Outro bicho Que coqueado É É É É É Também tem dois Também tem dois Até a outra copa E esse É É É É Bombomzinho Já pode vir pra gente degustar seu bombom Ó Ó Já usou o presente da Laura Eu já falei Que eu gosto muito dessa caixa Que ela tem que ver Então, você pode gostar da caixa Que eu gosto do bombom Ahahahahahah Ai É Você pode gostar da caixa Eu gosto do bombom Não é bombom Você fica com a caixa pra você Lógico Eu não consigo comer tudo uma vez Lógico, né Filho Eu preciso guardar tudo de novo Alguma coisa Não Eu gosto de sair com esse aqui Só que esse aqui eu não como muito aqui Também Também Hoje viemos aqui trazer a Laura pra tomar sorvete E aqui Trem de menos Tá vendo? Muito bom Porque é a variedade de açaí que tem Aí a regra é o que? Você tem que respeitar o limite da borda Você põe o que você quiser aqui Só que não pode passar da borda Aqui é sorvete Brutas vermelhas de novo Esse daí é o que? Acho que é Vou passar aqui com o outro E os outros E também a variedade de calda E complemento Bebidas E aqui também a poça de sorvete Com colher E também tem outros aqui Deixa eu ajudar Força, Laura A Laura só põe sorvete Sem graça Me respeita Amassa aí que dá pra botar mais Eu faço isso desde aqui Mentira Eu via você fazer Eu via você fazendo Eu resolvi imitar Ok, cabe mais, ó Eu tenho Peraí Olha lá De fora você acha que não cabe, né? Deixa eu botar o meu Açaí Adoro esse de morango E o de banana Vou aproveitar que o de banana tem muito Botou Peraí, deixa eu mostrar Bastante aí E eu botei açaí no meu Aí eu vou colocar os complementos lá Uma vez que eu venho aqui Eu só ponho um de caramelo Vou pedir ela pra segurar aqui Segura aqui Depois eu vou pôr aqui lá Eu vou fazer o meu Pronto, botei Tudinho aí Vou dar a Laura Explica essa mistura Eu peguei Eu peguei Pelo visto tem muita coisa aqui, ó Eu peguei Acho que foi de flocos Pinderogo Ovo Ovo de maltine Esse bagulho azul que eu não lembro o que era Chiclete Esse aqui era Sei lá Esse aqui é chocolate Não, esse aqui é brigadeiro Aqui embaixo é brigadeiro De cima eu peguei creme É creme E outro bagulho lá que eu esqueci o nome Uhum Então lembre que eu botei O visitante Ih, voou Passarinho Ah, aqui também tinha espaço aqui Chicava as cadeirinhas mesinhas pra criança aqui Tchau 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 Tchau